A Justiça determinou a prorrogação por mais sete dias da quarentena obrigatória nos municípios de Cuiabá e Vazia Grande, com a observação de que, ao final desse período, caso seja necessário, a medida poderá ser estendida por mais uma semana. E para falar sobre esta prorrogação, a gente conversa com quem? Ao vivo, com a repórter, com ela, que sabe de tudo, está na notícia, assim como o Bruno está no rastro da notícia também. Luciana Gavilha, quais as informações que você tem para esta prorrogação, mais esta prorrogação? Boa tarde. Boa tarde, Heroldo. De fato, mais uma prorrogação determinada ontem, né, pela Justiça lá em Vazia Grande. E essa situação aí coloca um questionamento por parte, né, da Federação do Comércio, que teme outros tipos de crise, além da saúde já existente, também as crises aí econômicas. Parece que sim. Caiu? Vamos torcer para não ter machucado. Caiu o link, entendeu? Isso acontece, programa ao vivo, daqui a pouquinho a gente volta aí com a Luciana Gavilha, né? Escuta, cadê coitê? Já foi? Mas é assim agora? Ah, vou te falar, hein. E agora uma notícia que não... daqui a pouco a gente volta com a Luciana. Uma notícia que não agrada nem um pouco os consumidores. Em plena pandemia, temos o reajuste, sabe do quê? Da tarifa de energia elétrica. Luciana Gavilha fez uma matéria, tem mais informações. Vamos ver. Balança, Mato Grosso. Vamos embora. Nem mesmo a pandemia conteve o reajuste tarifário. Se a conta já estava salgada, prepare o bolso ainda para este mês de julho, pois o reajuste tarifário anual, aprovado pela Agência Nacional de Energia Elétrica, Anel, para Mato Grosso, já está valendo. As faturas podem ter uma elevação média de 2,47% no caso de empresas. Para os consumidores residenciais, o reajuste será de 1,50%. A revisão da tarifa de energia elétrica é feita e aprovada anualmente pela Anel. Aqui no estado, o aumento, que normalmente ocorre em abril, tinha sido postergado por 90 dias pela agência reguladora, tendo em vista a pandemia. O PROCON estadual faz um alerta, fique atento com os valores, pois sempre que existe um reajuste, o impacto da conta tende a ser bem maior do que o percentual permitido. O consumidor deve ficar muito atento nas suas faturas de energia elétrica para verificar se o aumento sai um pouco do padrão do que usualmente ele consome. Então nós entendemos que esse aumento promovido pela Anel, ele vem num momento inadequado. Já havia uma prorrogação e agora o governo autoriza, o governo federal autoriza através da Anel, esse aumento para as distribuidoras. E ainda tem outro agravante neste contexto, mudanças na tarifa social. Acabou a isenção? A tarifa social volta à regra antiga. Para aqueles consumidores cadastrados na baixa renda, havia uma isenção de 100% da conta. Ela volta àquela regra antiga, que é um escalonamento. Então aquele consumidor que está cadastrado ali, o consumidor residencial cadastrado como baixa renda, ele vai ter descontos escalonados. Então para 0 a 30 kWh, 65%. E aquele ali de 101 a 220, de 10% de desconto. Lembrando que antes era 100%. Então é importante esse consumidor também de baixa renda, ele ficar atento a isso que vai voltar àquela cobrança. Historicamente, o PROCON recebe muitas reclamações em relação ao valor da conta de energia. O órgão está fechado para atendimento presencial, mas atende normalmente pelos canais virtuais. Em casos de abusos, a população pode e deve registrar sua queixa. Bom, o consumidor já vem reclamando muito de energia elétrica, não reconhecendo esses aumentos. A energia elétrica tem historicamente liderado o ranking de reclamações no PROCON. O mês de janeiro, por exemplo, de 2020, bateu recordes ali de reclamações presenciais. E também na própria plataforma consumidor.gov. Temos muitos registros aí de reclamações sobre aumentos ali, cobranças indevidas que o consumidor não reconhece. Então é um direito do consumidor questionar isso. E cabe à empresa justificar esse aumento para demonstrar ali se ele está... É um aumento regular ali realmente, se ele condiz com o consumo do consumidor ou se o consumidor realmente tem razão na sua reclamação.